Oi galera! O que eu não conheço era aqui de Kamibod Luturi novamente Tendo pontos parados assim E eu, eita porra Eita, esse jogo aqui foi muito roubado Eu acho que sou E é que ele deu o conflito Olha, é muito forte agora que eu roubou Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita Tô muito logo no meio da casa Eita Veio aquele mundo Ola Opa Vou tomar várias partes Faz muito achar Aaaaah Eu morri, mas não tirei a mão Nossa Executado Pera, esse jogo é muito Radicore Isso, ele pegou no boy de Luturi Eita, de novo, não tá velho, sai do primeiro, mano, olha, muito forte, se eu não sai nem da primeira etapa, meu Deus, eu também ouvi, aqui agora, mas eu tô jogando de novo, vamos lá, de novo, vai jogar aqui o clipe do clipe, não, tá aí, não é possível, não é possível, eu vou sair agora daqui, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, vamos lá, vai jogar aqui, essa é a coisa que eu fiz aqui tá bom Seguro... Não sei... Tiro normalmente... HP... Não vai ser como eu vou voltar... Ah, eu vou deixar essa porra... Eu vou voltar... Eu vou voltar... Não... Não... Não vai ser... Já vou abaixar... Não vou abaixar... Vou ter que ser... Opa... 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 Tem um aqui em cima... Uh... Opa... Não tá vindo nada assim... Vamos tirar aqui... Opa... Segura... Opa... É só tu não... Ah... Opa... Tá boa... Opa... Opa... Ah... Tá batendo muito errado... Opa... 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 Tá batendo... Opa... Opa... Eu vou fazer um salve aqui pra gente... Salve... Eu sou doido... Vou começar a ser maluca... Eu vou fazer muito roubar... Uh... Opa... 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 Se eu tentar aqui eu vou botar do bem lugar onde estava Pô, o que é fácil? Será que dá uma lá pra ele daqui? Olha aí Você tá indo lá com a chupa, olha aí Ih, já ganhou Esse aí tá tirando, esse aí nem posso jogar Opa Eu vi vários Fácil, gente de jeito Sai Nossa, eu tô assim Engapei Mais uma tira Eu preciso jogar por Vou salvar logo aqui que eu vou Eu vou passar pra vocês fazendo aqui embaixo no salve O salve que vai ser Ah, filho O salve que vai ser meu A salvação Olha, sumiu A negação A salve que vai ser meu O salve que vai ser meu Fiz HP Ah, chefão Uai Uai O salve no meio da cara Chefão, pelão É tudo a pelão no jogo É chefão É É É É É Eita! Consegui porque ali é uma porrada Essa pirula é ficando Eu me leio Tente Não posso tocar nele Tem que ter força pra ele passar Mas é outro não Esse não ganha o outro Esse aqui é um buraco Esse aqui é um buraco Esse buraco é outro não Mas o que eu já faço Vai 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 Só tinha um pouquinho de verde Só tinha dois Como é que eu vou passar nele com esse tanto de Que leve eu não sei Eu acho que eu vou tentar matar esses negócio ai Vai conseguir recuperar Como? Eu não sei Um ninja Não dá pra encostar Não dá pra pular lá Não dá pra fazer nada Eita porra É tiro Deixa eu ver se eu consigo achar Aqui tem um Tem como Tem como Ou o negócio Ou o resto Deixa eu botar tudo de novo e tentar Botar com o máximo de life possível Eu não vou conseguir Vai ter que ir Vai ter que ir Vai ter que ir Não me tira Passantemente Eu quero Agora o buraco quer subir Opa, rola Não Não Aí tá ok Tem outra vida Acho que eu tô pegando a vida É por isso que eu tô Ah, eu tô um zero vida agora Ah, ah Vocês são muito preocupados Tem um aqui, ó Tá bom Esse é o bicho que eu tiro Ah, eu quero sair Uh, pula Uh, pula Tô pegando o jeito Se eu sou roubado, tô ficando roubado aí Uh, pula Pula Descarta nele Tem que pular bem aqui na ponta Aqui, ó Pra você Ah, não Uau, eu vou fazer Tá chegado com uma half case Mas, tá bom Ver se agora a gente vai conseguir vencer Este afinal Slot 1 No life Um, pula Um, pula Um, pula Um, pula Um, pula Um, pula Ele é muito roubado, né É isso, cara, você vai botar um jogo tão difícil que você fez. Não consegui esquivar aqui. Achei que pulei, mas não gostei nada. Um peixe de tiro. Nada. Não consegui. Não consegui. Esqueci. Fiquei aqui na frente, já estou atingindo, já estou atingindo. Fiquei aqui na frente, já estou atingindo. Vou agitar, já estou atingindo. Fiquei aqui na frente, tenho que ligar no cunho dele. Já estou atingindo. Ele atirou para o outro lado, meu Deus do céu. Ele vai ficando mal roubado ainda. É isso ai. Fiquei aqui na frente, já estou atingindo. Fiquei aqui na frente. Quando ele atira do outro braço de lá, o tiro vai mais para trás. Quando ele atira no braço da direita, no caso, o tiro vai mais para frente. Então, eu só tenho que me ligar nisso. O truque é esse. O truque é esse. A frente a da direita. Quanto euer para frente? Para trás. Para trás. Para trás. Quanto euer para frente. Ah, é para frente! Para trás. Ah, aqui dá para frente. Para trás. É para frente. É para frente, euer para frente. Ponto de novo. Ainda tem que me ligar o toque, tem que me ligar Gente, se ela não tá me deixando me ligar, você tá louco A decisão é correta Abraz Abraz Ah, tô vendo agora que o repórter deu um tiro antes de ele Ah, sim, deixa eu tomar, né Assim, tá fazendo o meu espelho Abraz agora Abraz agora Abraz 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 Tem outro problema ainda, porém, ele tá em vencer o meu tiro, então ele não tá fazendo isso mesmo. Parece que o tiro tem que ser em certo local ali. Nossa, primeiro ele já fala, não precisa pegar a pantalha aqui não, porém. E agora, já bastava um pouco de aqui, até aí. Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui que eu vou fazer isso aqui. Nossa, que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Ah, o raparito daqui é igual. Outra coisa que tem que descobrir é como é que eu consigo atingir aquela parte dele. Deve ser pra deixar o jogo lento. Pera, deixa eu ver aqui configurações. Só pra dar uma olhada. Quer descobrir que eu não gostei. Advance, não tem como não. Vídeo, Advance, Advance. Aqui é a configuração eu acho. Speed Hacking. Tem como deixar o jogo. Nada. Não tem como fazer o jogo. R$10.000 Eu repeti até o segundo R$10.000 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 Nossa, não está tentando A pessoa correr para frente Eu dei duas R$10.000 R$10.000 Pode ficar um pouco de pecarada Se for pegar o que você quer Eu tenho que pegar Pega aqui R$2.000 Mas eu tenho que criar Ah, vou pegar aqui R$10.000 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 Oh, eu vou pegar ele Ah, eu Berk technologies Eu Apostare high até eu consegui executar direito, vou repetir de novo eu vou repetir de novo vou repetir de novo eu vou repetir de novo a menina é na hora errada eu consegui desculpar e é como é que você bate o dinheiro Ok. Eu vou mudar a posição, Stephanie, feche o pico, estou gravando. Configuração... Espera aí, vou mexer aqui na configuração. Configuração... Vou apertar o botão aqui em baixo agora. Fica mais fácil. Ah, pra cima eu vou mudar a cima da esquerda. Agora eu vou mudar a esquerda. Eu vou mudar a esquerda com o R, porque aí fica mais fácil de conseguir correr. Só se que é do próprio jogo, vou ter que ir lá na configuração de novo. Não, a gente vai tentar matar logo essa porra assim mesmo. Não vou ficar lá, mexendo na configuração agora não. Não... Não tem nem que me repreender E tá aí, que é isso, tudo bem legal Só uma coisa Ah, foi difícil, foi difícil Muito difícil O que é que eu vou pegar nesse bolo? O que é que eu vou pegar nesse bolo? Você vai descrever que eu não acho que você goste de dizer porcaria desse bolo, velho E o que eu vou pegar nesse bolo? O que que eu fiz hoje? Na mesma hora que ele está atirando? Como é que eu me esquivo? Me esquivo dele e atira ao mesmo tempo no mesmo horário que ele está atirando? Pode, Didi Secula a estética Vai, vai, vai Mata mil Mata um que secou O da série Mas vai morrer Mas aqui eu acho que não é Tinha um ponto específico Do robô que você tem que atirar Mata mil 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 Mesmo Mata mil Mata mil . . . . . . E aí, o que ele já está? Tadakou. 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 E... Não, 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 não. Não, não, não. Que coisa, que coisa, que coisa, que coisa, né? Ah, eu preciso colocar passinho aí. Não, não, não. Ah, tá, eu preciso... Eu preciso até o... Aham, a espada, massa. É que eu vou conseguir matar a espada. Vou ver isso aqui. A espada não está. Ah, tá, a espada vai. A espada vai. A espada vai. A espada vai. Não. Isso aí. Se eu ver aqui... A espada vai. Pronto. Agora eu vou salvar aqui, salvar... A espada vai. A espada vai. Não, 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 não. A espada vai. A espada vai. Nossa, isso é muito ruim, né? Nossa, isso foi interessante Nossa, vamos lá Alguma coisa aqui Não pode ser tão difícil desse jeito Tô chutando aqui Eu tenho que ter a mente terrestre Esse jogo, esse é uma mente terrestre É possível, valeu aí galera Tô ficando até com o que pela mãozão, maluco Não dá não Que inimigo miserável esse aí Nem quero tentar, fiquei tematizado